Olá, Madeline Nath, que não tem jeito. O vídeo da semana vai ser com participação de Maria e eu não posso fazer nada, tá? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma hangline, tá? Um ring light. Bom, um círculo com luzes que as blogueiras usam. Um ring light. Pra poder gravar vídeo. Geralmente, se vocês assistirem algum tutorial, vocês verem aquele círculo. Olha o círculo nos olhos das blogueiras. Pois é, resolvi fazer uma ring light, tá? Porque você sabe quanto custa uma ring light? Custa em torno, no máximo. Vamos botar assim na bacadazinha uns 400 reais pra cima? Pois é, dependendo aonde tu compre. Se você comprar pela China, você vai pagar acho que uns 100 reais, mas espere chegar aí uns 3, 4 meses e reze pra não ser taxada. Então, hoje eu venho ensinar pra vocês a fazer a ring light, que é a que eu estou usando agora pra gravar vídeo pra vocês, tá bom? Eu vou tentar pegar ela aqui, porque ela tá aqui atrás, pra mostrar pra vocês. Essa é a minha ring light. Essa aqui é a parte de trás. Deixa eu tirar isso aqui, porque eu tentei prender no espelho e não ficou. Você fica quietinho. A parte de trás. E eu fiz a minha ringue com pisca-pisca. Eu ainda não sei se eu vou cobrir os pisca-pisca que sobraram, eu vou deixar assim, eu vou deixar assim. Então, essa aqui é a minha ring light pra vocês, tá bom? E o que foi que eu usei pra fazer? Eu comprei um pisca-pisca de LED, tá? Esse aqui tem 4 metros, peraí, Nanã, hein? Tem 4 metros, certo? E eu paguei 12 reais nesse pisca-pisca, tá? Eu usei uma tampa de balde de tinta. Vocês vão ver tudo aí bonitinho no vídeo pra vocês. Eu usei uma tampa de balde de tinta, tá? Usei durex, cola e eu ia usar a fita branca, mas como eu desisti de cobrir as luzinhas que sobraram, eu não usei a fita branca ainda, tá? Então, essa aqui é a minha ring light pra vocês, tá? Ela fica aqui embaixo, quer dizer, atrás do meu tripé, que ajuda um pouco na iluminação, tá? Eu vou fazer um teste com vocês aqui pra vocês verem a diferença que é com ela e sem ela. Então, vamos lá. Gatinhas, eu desliguei as minhas duas lâmpadas laterais, tá? E tô só com minha ring light, né? Em frente à câmera aí e botei ela bem em frente a mim pra poder gravar e fica assim a iluminação. Sem ela, eu vou tentar desligar o problema, eu vou tentar desligar ela aqui. Eu vou desligar ela e volto pra vocês. Pronto, desliguei a ringue, tá? E sem ela, fica assim essa iluminação. As minhas duas lâmpadas laterais estão desligadas, tá? E eu tô só com a luz do quarto. E agora eu vou ligar... A luz. Ela. Então, ela começou a piscar. Então, melhora um pouquinho mais aí a nossa iluminação e me deixa com a cara mais pálida do que eu já estou. E eu não tô com a cara pálida. É a ringue meu que tá me deixando com a cara pálida. Mas eu não tô com a cara pálida. Coisa, né? Então, fique aí com o passo a passo. Eu vou... Ô, tô. Vou ter a normal. A ringue me deixa com a cara pálida, tá? Então, vamos aí com o passo a passo. Vocês aprenderam como é que eu fiz, tá? E eu gastei pra fazer essa ringue. Eu gastei no máximo 20 reais pra poder fazer, tá? Contando com o pisca-pisca, a cola, os paladrapos... Paladrapos não. O durex que eu comprei e a fita branca. Deu tudo 20 reais. E eu usei uma tampa de balde de tinta pra fazer a minha ringue. Então, vamos lá aprender a fazer. Bom, meus lindantes, vamos começar a fazer a nossa ringue. É pisca-pisca de LED. Essa é branca. Eu paguei 12 reais, se eu não me engano. Durex. Fita isolante branca ou qualquer outra que vocês tiverem aí. Estilete. Cola. E lápis. E uma tampa de balde. Sabe aquela tampa de tinta? De balde de tinta? Então, é essa aí. Vamos lá. Então, eu vou começar, né? A minha tampa de tinta. Tá? De balde de tinta. E eu vou marcar usando o dedo. Vou fazer as marcações aí aonde eu vou furar. Tá? Então, eu vou colocando o dedo. E fazendo traços. E deu 54 furos. Tá? O pisca-pisca tem 100. E aí, deu 54 furos. E é só ir no mesmo marcando com o auxílio do dedo. E depois que você fez toda a marcação, eu numerei tudo certinho, bonitinho, pra ver quantos realmente furos tinha. Então, deu 54 furinhos, né? E agora, vamos preparar aí a furadeira pra poder furar a nossa tampa. Eu vou furar no meio deles. Bom, como vocês podem ver, eu fiz um furo aqui, tá? Que foi com prego na boca do fogo. Mas, ia dar muito trabalho, tá? Então, no prego pra tá furando, eu resolvi fazer com a furadeira. Então, eu peguei a broca do tamanho do meu pisca-pisca e fui furando, tá? Eu botei essa talba embaixo pra me auxiliar e eu não furar o chão. E ficou bem melhor fazendo assim, tá? E é só furar mesmo. Se você não tiver habilidade com a furadeira, peça uma pessoa pra fazer. E vai fazendo os furos no centro. É por isso que é bom demarcar. Depois que eu fiz todos os furos aí na nossa tampa, agora eu vou cortar essa parte de dedo, tá? Com um estilete. Então, eu cortei ao redor, bem ao redor mesmo, da borda. Porque essa parte aí vai ser descartada. Então, não tem segredo aí, não. É bem rápido e bem fácil. Cuidado com o dedo! Bom, meninas, eu fui passando o durex ao redor do pisca-pisca, tá? Porque meus buracos acabaram ficar um pouco maiores do que deveriam. Então, eu fui passando o durex em cada um. E passando cola e colocando os buracos. E assim eu vou fazer em todos, tá? Eu vou, enrolo o durex, um pedacinho de durex no pisca-pisca. Mas isso é só porque o buraco ficou grande. Boto cola e enfio no buraco. Pronto. Depois que eu coloquei todos os pisca-pisca no buraco, eu agora vou enrolando os fios. E vou passar o durex entre eles pra poder prender, né? Pra dar um acabamento melhor, pra não ficar essa bagunça assim. Então, agora mesmo só é enrolar os fios, tá? Quando passando o durex, pra dar um acabamento melhor. Bom, já enrolei todos os fios e o acabamento ficou assim, ó. Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Escondeu mais aquela bagunça, aquela embolação que tava. Então, tá aí minha ringue já prontíssima pra ser usada. É um acabamento que ficou perfeito. E, como eu falei, a opção de vocês esconderem aí o restante do pisca-pisca é passar fita isolante em todo o pisca-pisca. Que quando você acender, a outra parte que sobrou vai ficar mais escondida, tá? Eu comecei a passar, mas aí depois eu desisti e eu ainda não sei se eu vou passar fita isolante em todo o pisca-pisca ou vou deixar do jeito que tá. E minha ringue ficou assim, tá? Eu coloco no tripé e coloco o celular pra gravar e me ajuda bastante aí na iluminação. E eu gostei muito do resultado. Essa é minha ringue light. Eu só gastei 20 reais pra poder fazer ela. Ó a economia. Bom, meus amores, vocês viram aí como foi fácil fazer a nossa ringue light, tá? Espero que tenham gostado do vídeo que eu tenho ensinado direitinho pra vocês, tá? Porque é super fácil fazer, tá? A nossa ringue. E ajuda muito a nós blogueiras aí que gravamos vídeo aí. Mais um recurso de iluminação pra vocês, tá? Então é isso aí. Se inscreva no canal. Dê seu like aí pra saber se tá gostando demais o vídeo, tá? Ative o sininho pra que o YouTube lhe avisa, tem vídeo ali toda semana. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.